Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio da maravilhosa periodista da Ioneta. Hoje vamos fazer o capítulo The Angel Metropolis, porém, nós vamos mudar a roupa da Ioneta. Vamos colocar a Motion Kill Princess. Vamos dar o que é esse? Vamos continuar essa daqui. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. É que eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Então eu estou perguntando E um o que tem aqui na Europa está tentando afastar um grande rock no mercado negro. Ele chama o direito. Dizendo que é parte de algum set chamado The Eyes of the World. Fica a billa de o que você está atrás, não é? Agora, aqui é o engraçado. A espalha passa por as ruas de poder por centenas de anos. Vem, e então o mercado negro vai muito frio para a coisa. Mas o vendedor quer um armado e um legto. Para o ponto em que ninguém poderia cumprir o preço. Então atrás vai as ruas. Mas não antes de todo mundo descobrir onde o cara está. Você vai gostar de fazer isso, eu acredito. Eu adoro adicionar isso aos ricos. Claro, quando você faz, não se esqueça do seu parceiro, Enzo pegou o seu cabelo naquele lado. Me deixou alguns fuzzles do poquete dos ricos para os meus problemas. Certo? De qualquer forma, você melhor ir embora antes de que o caminho seja frio. E para o meio de não é? O marido da Europa. Vem, vem. Mais um flashback? Não, não é? Ah. O que é isso? Porque as minhas cutscenes também com a roupa do personagem. Bom, é evidente e ela com a roupa da pessoa da Peach. Aí, é evidente e ela com a roupa do personagem e ela com a roupa do personagem. Awww, você chega a ver se nesse... ... 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 Vamos ver o que tem por aqui, só para pegar tudo aqui. Tudo é um moedinho, do Mario. Vamos pegar umas coisas aqui. Coloca o butterfly que aumenta o poder especial dela. Acho que é para cá. Peraí, deixa ver se tem uma saída por aqui. A trabalha minha é de como se estivesse pegando uma do Mario. Não, deve ser do outro lado. Aqui. Vou fechar a porta. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em baixo. Vamos destruir esses... Não sei se tem alguma coisa aqui em baixo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui em baixo. Uhum... Opa! Tem um baú. Tesouro! Tem uma chave aí. Vou pegar a chave aqui. Ah, tinha que bater nos passarinhos. Ah, que pena. É tudo isso ali. Ah, foi o bando mesmo para fazer os editar. Eu não tinha percebido que... Ele spawnou dois inimigos ali. Vamos pegar essa. Ok. Não, foi destruída. É, é uma porradaria aqui. Droga! Nossa! Eu tô falando um negócio aqui, não tô? Vou pegar o botão para espirar. Ah, que pena. Que pena, nem que derrubar a metal. E eu vou pegar o bando mesmo. Se você tem que derrubar. Não sei. Eu não tenho uma vida nenhuma. Eu não quero tentar. Porque eu tenho trazido em. Eu tenho que ver. Certo... Ah só tem 9. Acho que eu vou morrer o seu. Ahn, quanto eu volto mesmo? Ah, quero voltar. Ah, acho que só tem que ficar. Oh, tito! Não tem isso? Ah, que desgraçado. Tem que afinar e escovar direito. Essa coisa ta bem dificil. Um beijinho enorme. Ok, vamos ver. Principalmente vou ter que fazer isso no... Tome em Save the Witch. Quando os poderes deles encontrarem, em um teste de força, a luz será libertada e libertará, né? Será seu teste. Se você deseja andar através da água, prove seu valor, Esquivando da luz. Esquivando da luz. Esquivando da luz. Caramba. Esquivando. Vamos. Recuperando um pouco de energia aqui. Tira! Vamos ver o que vai dar. Opa, virou um elevador. Olha só que legal. Nossa, ta muito linda a conquista da Peach. Nossa, eu digo isso. Vamos pegar mais uns docinhos. Ingredientes, né? Fazer piruletes. Joletens. Deixa eu ver mais aqui. Opa. Opa. Cortão. Oh, Rodin. Opa. Eu sabia. Isso é um mistério com os pequenos ajudadores da Terra. Isso faz meus amigos de fora extremamente nervosos. E o seu ponto é... Eu acho que eu tenho que montar um negócio aqui e escolher me alguns halos. Esses estúpidos são custos em casa. Como parece que você está esportando uma luta... Se você vê algum desses, traz eles para mim, e eu vou te acolher. Outra pessoa que está procurando os seus bolsos. Eu estou começando a ver por que Enzo está tão amado de você. Real cute, mas vamos fazer uma coisa direta. As suas lutas são suas apenas. Eu estou apenas aqui para assistir a minha habilidade em acção. Então não tem alguma ideias brilhantes sobre vindo para mim para ajuda. Não, você faz uma coisa direta. Eu não estou mais interessada no fato de que você fez esses bolsos. Se você chegar em meu caminho, eu vou... Como os americanos dizem isso? Oh, sim. Basta um cabelo na sua assa. Vamos lá, baby. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora temos uma lojinha para comprar coisas aqui. Vamos lá. Vamos entrar lá. Aqui vamos entrando. Vamos ver o que tem para comprar. Vamos entrar. Vamos aqui. Isso... Fazemos como aqui? Agora, né? Oh, nossa, que um estilo, hein? Ah, esses símbolos... Ah, não, engraçiam apenas os mais quentes dos itens em minha loja. Se você tem certeza do que vai fazer, né? Olhe para a face, você pode confiar. Vou em Storage Manager. Vamos ver se tem arma, não tem nada. Acessórios, é tudo 100 mil. Ok. Temos que estão vindo... Tecnicas, vamos ver. Esquiva no ar. Vamos comprar esse. umm... � deixa eu ver, eu acho... ir Think Red Dance também é bom. Ah, tem como testar também. a Sul também. Deixa eu ver se tem o tesouro de Morgan. Ehhh...nada. Itens, tem que ir para itens também, esse mega mollipop, de bom, esse aqui de vida, e acho que está de boa, depois eu compro o resto. Vamos sair e vamos voltar para o Pigret. Nossa, que da hora o tetão, o bracinho do boss over ali. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nesse lado. Pegando aqui as coisas. Vamos continuar agora. Vamos em frente. Atrás de respostas. Passado do baioneto, né? Peguei um livro aqui. Um detalhe sobre bruxas e sábios. Peguei um livro aqui. Ah, está chegando o anjo aqui. Nossa, que lindo. Vamos ver. Aca estoy abriendo. E aí E aí E aí E aí Ah Como que é a gente Ah Ah . Não era assim, pô. Esquivou! Esquivando bem. Não era assim, caralho. Valeu de vantagem. Put na bundinha e... Pega a cabeça. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Agora estou acertando o ultime, velho. Que da hora. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Opa! Olha o que. Olha o que. Olha o que. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Está olhando também. Eeeh, o que que é gato? Pera aí, tá? Morrem esses passarinhos, esses vinhos. Tá decidindo, sai daqui. Eu acho que tá com uma... Ó, eu não tenho uma gato. Opa, pegou um pouco de raio aqui. Esperamos vida. O que é que é bom, né? Oh! Ih! Saiu aqui. Vou pegar esse planeta. Parece que não é fatigado. Uhuh, já era. Vou pegar esse planeta ali aqui. Vou poder comprar outra coisa, não vou poder ir. Ai, eu não vou, acho. Segunda esfera... Deleva, gente. Deleva. É um mapa, né? Acho que é isso. É um mapa, né? É um mapa. Eeeh, querido. Ahm me pegaram, ahm me solta! Coloca! Pega o Vaio! No ento. Lento cheia! Sai vào Zin! Ah, pô, pô! Agora é a Penax. É, a área de ficar com a cabeça só que não vai ter que tomar a cabeça. Ha, hum, na pitch. Ah, eu digo, ah, Ipsens aqui. Aí eu vou ver. E aí eu vou... O K'tar é que eu não vou abrir. O K'tar é que eu não vou abrir. Lp. E aí gente, eu vou abrir para ficar que eu faça longe. Pegar aqui a arma. Ih, medalha de prata. Ah... 3, 4, 3, 2, 1 eita vamos lá pra frente vai ficar por aqui uhuuu total time pode ficar aqui mais nenhum direto virando vamos lá por a botinha por a sajgotã vamos lá 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 oh flashback oh 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 não acho que não está escutando oh oh não pegou minha minha leguinha coitada coitada das duas cara só fica aí agora uuuh oh só pode pegar as minhas 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 as minhas minhas se é babudo oh oh Maldito! Vamos mover a banheta! Uou! Olha lá, vamos pulando aqui! Uh! Quase que ele saiu pelo fogo! Caramba! Então isso! 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 O que tem a modinha da banheta? E tem a amiguinha dela? Que engraçado! Vamos lá! Vamos lá! Uh! O que está? Uh! Nossa! Nossa! Juro de matar, hein? Vá! Foge conoscava entre as pernas! Seu dragão miserável! Vamos lá! Vamos lá! E que diva! Temos o Rodlin ali! Ah! Entro depois! Vamos! Ixi! Vá! Virando! Olha! Parece o Zeus! Toma! Calma! Larga! Larga! Apenas a ponte! É, era isso mesmo que eu ia fazer. Eu vou supercar então. Vamos correr. Oh, 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 oh. Espera aí. Você vai supercar agora? Eu quero escrever as coisas. Ele deveria ter voltado para o Gustavo. Ah, ainda não posso admitir a sua mão. Ui, caramba. Oh, 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 faz isso três coisas, não? Ah, agora sim. É hora de ir. É hora de ir. Errou, errou, errou. Agora é só me derrubar. É isso aqui. Onde tem o outro? Onde tem o outro? Onde tem o outro? Caramba. Morre, desgraçado. É hora de ir. É hora de ir. Onde tem o outro? É hora de ir. É hora de ir. Tem o outro. É hora de ir. Vamos lá... Vem... Agora é um ataque... E aí eu estou só lá em Halo... Porque ele... Pox Crazy... Valeu pessoal... A gente fica por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Desse episódio de Bayonetta... Se gostaram deixa o like... Adicione os favoritos... Se você não é inscrito se inscreva no canal... Até mais... Valeu... Falou... Fui... Fui...